Alpa Elétrica do Samuel e mais W.R. Filmes D.J. Weaver, incomparável Desse, sol, na garrade etana Vapu, 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 vapu Desse, sol, desse, sol Só coro brabo, me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Naquele pique Só coro brabo, me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Naquele pique Só coro brabo, me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Naquele pique Só coro brabo, me chamam de proibido Porque eu venci o rap Tá garras e afanar Tá garras e afanar Tá garras e afanar Tá garras e afanar Toga, toga toga Choga Jovem Alco Elétrica do Samuel E mais W.R. Filmes Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce